Olá gente, 10 anos do mandato, tem aqui esse material super bonitinho, com o resumo dessas lutas, dessa ação tão coletiva, tão sonhada, enfim, que chega a essa marca. Vocês podem ver aqui no mandato, pegar, podem entrar no site, tem aqui 10 anos de muita luta, de muita história.